Para você, Boris, o que representa a assinatura do ministro brasileiro nessa carta que tem, entre outros assuntos, também a defesa da democracia? Olha, o que eu sei de bastidor desse documento é que o Brasil relutou muito nessa questão de condenar a invasão da Ucrânia. O Brasil não queria que isso constasse desse documento. Eu vou contar um fato que nem todo mundo sabe. Não é defesa de nenhuma tese. É apenas um fato e mostra a importância que esses senhores que assinaram esse documento têm. Se bem que documento é papel, a gente rasga se precisar ou a gente não cumpre alegando motivos de força maior. Tem até gente que diz que mudou de ideia. Mas o que eu quero contar é o seguinte. Tem um país na América Central que é a Costa Rica. E a Costa Rica, acho que no fim dos anos 40, tomou uma decisão. Ela aboliu as forças armadas. A Costa Rica não tem forças armadas. Tem um contingente policial, mas forças armadas não tem. Então, desde aquela época, a Costa Rica é um país paradisíaco. Enfim, agora começou a ter alguns problemas. Tem imigração da Nicarágua. Enfim, é um país que preserva a natureza, etc. Mas desde aquela época, que foi a extinção das forças armadas, coincidentemente, a Costa Rica não tem nenhum golpe de Estado. Ou seja, a Costa Rica aboliu o Exército. Dizem os costarriquenhos que esse dinheiro que era para o Exército foi para a educação. E realmente a Costa Rica tem um sistema educacional melhor que o restante da América Central. Mas eu não estou defendendo o fim dos exércitos. Eu acho o Exército importante. Mas eu estou mostrando o que a presença desses senhores em cada país e dos seus contingentes bélicos pode fazer. Eu não acredito nesses documentos. Acho que é bom, porque tem um alto ufanismo. Somos todos democráticos neste continente. E os americanos também pregando a democracia. Mas eu acho que esses papéis resistem muito pouco aos interesses que podem presidir um golpe de Estado, uma guerra, enfim. Mas o documento, apesar disso, apesar de patrocinado pela OEA, que é uma coisa amorfa, uma coisa que não tem força nenhuma, apesar disso, é um documento favorável à democracia e não deixa de ser interessante. É isso.